É o seu amigo, o que é que você sai? Eu já sou os dois velhos que vão nos casas Eu já sou o seu amigo, eu já sou o seu amigo Eu já sou o seu amigo, eu já sou o seu amigo Eu tenho um negócio para te fazer, eu já sou o seu amigo Eu, você, a filha do resto do mundo Eu vou te fazer, mas já me falo Onde agora eu sinto tudo? E aí, você volta Eu vou te fazer, eu vou te fazer Eu, você, dois filhos e mais fãs Eu, você, dois filhos e mais fãs Eu, você, dois filhos e mais fãs